Até agora estamos sozinhos, ninguém se comunicou. Até agora ninguém se comunicou. Então nesse exato momento tem um equipamento que tá tentando mandar um sinal pra alguém em algum outro lugar do universo. Não, tá tentando não, ele tá mandando. Ele tá mandando, mas tentando se comunicar com alguém, né? Isso. Tentando, mas tá mandando. Tá mandando e tá ouvindo também. E há quanto tempo isso tá acontecendo? Cara, então, esse projeto aí, ele é... Na verdade ele começou lá na década de 80, 70, com o Carl Sagan, chamava Projeto SETI, S-E-T-I, Search for Extraterrestrial Intelligence. Legal pra caramba. E esse breakthrough, ele meio que comprou todo desse projeto e continua. Então assim, já faz tempo que a gente tá tentando, viu? Já faz tempo. E também tem alguma coisa, alguma interferência no sentido pra onde tu manda? Porque a gente pode estar mandando pro lado errado, né? Pode. Isso aí é o que o pessoal discute, exatamente isso. Tem que botar um em cada canto do planeta, assim? Botar um em cima, embaixo dos lados? Aí entra naquele negócio que eu falei no começo, né, cara? A gente tem uma limitação, né? Da tecnologia nossa, né? Então, o que a gente tem que fazer? Bem, vamos mandar pra algum lugar... O Carl Sagan, ele teve... O Carl Sagan foi um cara muito, muito foda, né, cara? Ele teve umas ideias bem interessantes. Ele falou assim, não, nós vamos mandar pra essa... Ele mandou pra um aglomerado de estrelas, tá? Aí perguntaram, é por quê? Não, cara, porque se a vida existiu, esse aglomerado aqui é onde você tem mais estrelas que são mais parecidas com o Sol e tudo mais, então tem uma chance maior de ter algum planeta parecido com a Terra, mas tudo meio no... entendeu? Na intuição, assim. Então, vamos mandar pra lá. Pode ser que a gente tá mandando pra cá e a vida tá aqui atrás, que é isso que você falou. E aí, como que a gente vai saber? Não tem como. E os caras tão lá, alô, alô, tem alguém aí? Alô, alô, e a gente mandando pro outro lado. Exatamente. E a nossa orelha também tá voltada pra esse lado, em vez de tá voltada pra esse, entendeu? Mas aí, infelizmente... Ah, e uma outra coisa também, né? Esse sinal que a gente manda, ele, vamos dizer assim, num time frame humano, né? Cento e poucos anos, né? Cento e vinte, que é a vida humana, né? De cada um. Ele anda muito pouco no universo, né? Então a gente tem até um ponto onde a gente tá ainda. De vez em quando o pessoal faz esses gráficos aí, é bem interessante, sabe? Como assim? Não entendi, não consegui criar o cenário na minha cabeça. Não, a gente tá mandando o sinal. O sinal tá indo. Só que pra ele poder chegar, por exemplo, ele chegar na estrela mais próxima, esse sinal que a gente mandou, ele demora quatro anos. Ah, putz, entendi. Entendeu? Eu lembrei daquela tese que se a gente conseguisse ir pra bem longe da Terra, pegasse um telescópio e olhasse pra Terra, a gente ia ver os homens nas cavernas. Exatamente, isso aí. Nossa, são enlouquecedores. É isso aí. Entendi, então a gente tá sempre atrasado. É. Putz, é um cálculo muito estranho de conseguir entender. É muito doido, é muito doido. É muito doido, é isso aí. Então pode ser que o dia que o nosso sinal chegar lá, será que vai ter vida, hein? Não sei, cara. Entendeu? Vamos supor que tinha. Mas não existe mais quando o sinal chegar, entendeu? Sim, os caras fizeram a quarta guerra deles lá, morreu todo mundo e o nosso sinal chegou. Chegou, exatamente. Uma coisa assim, é isso aí, é isso aí. Sendo que na visão do universo, a gente mandou no mesmo momento, né? Que eles estavam vivos. Exatamente. Se a gente conseguisse ver o universo de longe, a gente mandou no mesmo momento. Exatamente, só que demorou. Nossa senhora. O conceito de espaço-tempo é uma das coisas que mais me deixa malucos. Ah, mas isso aí é pra enlouquecer mesmo. Dá pra enlouquecer. Quando eu vi Interestelar, eu fiquei completamente... Interestelar, é. Eu pausei ele de 15 minutos pra entender que ano que eu tava. Você fica perdido ali numa hora, você não sabe mais, né, cara? Isso mesmo. E aquilo lá tá bem ilustrado? O que tá no Interestelar? Tá muito bem, cara. Muito bem. Muito bem mesmo. Porque o Interestelar, ele teve a assessoria, vamos dizer assim, de um cara muito famoso, um cara que era amigo do Stephen Hawking, chamado Kip Thorne. Esse cara, dois anos depois do Interestelar, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, pra você ter uma ideia, pelo LIGO, né, que é o detector de ondas gravitacionais que ele construiu. Então, toda aquela parte de física, de relatividade, que eles tratam no Interestelar, ela é bem embasada. Ela é bem embasada. Então, aquilo ali... Porque o que eu fazia pra me defender da minha dor, quando eu via aquilo lá, eu pensava, isso é bobagem, isso é filme. Isso aí tá tudo errado, não tem como. Aí eu me defendia da minha... da loucura que aquilo ali tava me causando, de saber que aquilo ali existe de verdade. Só o que eu acho que não existe é aquele negócio do cara empurrar uns livros ali num outro espaço-tempo. É, então, aquilo ali é o tal do hiperespaço, né, do hipercubo lá e tal. Então, mas é uma... Porque o que acontece? Na verdade, o cara tá dentro de um buraco negro. O buraco negro, lá dentro, ele é o que a gente chama de singularidade. A gente não sabe o que acontece ali. A gente não sabe o que acontece. Então, pode ter a biblioteca? Pode. É a partir daí. E o legal do Interestelar, cara, é que além dessa parte do espaço, aquela parte do começo também, da tempestade, aquilo lá também é baseado em algo que aconteceu nos Estados Unidos, há muito tempo atrás. Como é que era? Eu não lembro direito. Como é que era esse negócio da tempestade? Porque acontece o cerne do filme ali, qual que é, né? A Terra tá passando por um momento que tá tendo tempestades de areia gigante, tá cobrindo toda a plantação, nós vamos ficar sem comida, vamos morrer, temos que procurar um outro lugar. E aí veio a tal da mensagem, né? Do pessoal lá de dentro do buraco negro, falando e dando a coordenada pra gente ir procurar aqueles planetas e ver qual deles que a gente poderia levar a população da Terra pra lá, entendeu? Porque eles já estavam em outro espaço-tempo, né? Então, eles sabiam... Os caras já estavam fora. Eles sabiam o que ia acontecer. Sabiam, exatamente. Então, é que a história fica se repetindo, assim. Pela eternidade. O tempo, ele fica se repetindo. Será que a gente tá num ciclo interminável da mesma história acontecendo o tempo inteiro?